É galera, é galera, 2x0 Botafogo, tô agora aqui vendo o gol do Jefinho, né, e claro que é sempre bom começar com vitória, pelo menos o Thiago Nunes tá tentando rodar o elenco, né, nesse campeonato, pra ver com quem ele vai contar ou não, Jefinho mais uma vez entrou super bem, Júnior Santos destaque, mas a gente sabe que ainda falta, mas hoje pelo menos é uma vitória, 2x0, Bangu, venceu o primeiro jogo, e o Thiago Nunes fazer essa avaliação do elenco do Botafogo é importante, né, tô vendo aqui o primeiro gol, o primeiro gol cheguei a ver, tava na rua, né, mas cheguei a ver, gol do Júnior Santos, uma boa jogada ali do Marçal, que depois foi mal, deu alguns espaços no time do Bangu, a limitação, eu tô comentando aqui com vocês e tô vendo os melhores momentos aqui no Banho Esporte, é, algumas bobeadas, algumas finalizações, faltou capricho, né, no Botafogo, é, também o goleiro do Bangu se destacou, mas é isso, né, o Botafogo tá usando esses jogos contra o time de menor investimento, mas pelo menos treinar, porque quando chegar em clássico, quando chegar na pré-libertadores, precisa estar preparado, né, a gente sabe o quanto é difícil a pré-libertadores, né, e não pode dar mole, não pode dar sopro pro azar, então, ele vem vendo quem vem se destacando, e vamos ver, quero saber de vocês o que vocês acharam, pensando já num futuro, se vocês estão confiantes numa pré-libertadores, se vocês estão confiantes em fazer uma boa campanha no Campeonato Carioca, deixem aí nos comentários, valeu!